Se esse amor é tão amaraçador, então eu quero que você se prepare nessa noite. Nós acabamos de cantar, iluminou as trevas do alto da montanha. Então, nessa noite, você pode ter certeza que aquilo que ainda está escondido, aquilo que ainda está nas trevas, chegou no fim. É algo muito forte. Acabou. Acabou. Aquilo que está escondido, aquilo que está escuro, acabou. Acabou. A luta que nós cantamos fala isso. A palavra de Deus fala isso. E nós somos luz. E a luz trata tudo aquilo que está amascarado. Aquilo que está escondido. Aquilo que está com medo de ser encontrado. Porque a hora que for encontrado, acabou. A hora que for encontrado, é o fim. A hora que for encontrado, aquilo que é verdadeiro, aquilo que está escondido, aí isso vai tomando. É que não tem mais chance. Então, se você ainda não teve um encontro com esse amor, que é irresistível, que é a palavra, a palavra, a palavra, essa palavra, estou trocando a sílaba. Se você ainda não teve um encontro sobrenatural com esse amor, isso vai acontecer agora. Porque é dessa maneira que tudo aquilo que é mais sedutor, que por hora você acha mais sedutor, mais conquistador, mais atraente do que é o amor de Deus. Isso vai ser trocado agora. É. Comente. Eu queria fazer uma coisa que vocês pudessem dar as mãos uns aos outros. E eu creio que uma corrente de amor vai passar agora aqui. Eu quero uma mão pra mim também. Só o JJ vai ficar sem. Deus, nós te convidamos de uma forma especial. Porque nós sabemos que você já está aqui, mas nós te chamamos. Vem, Pai. Vem, Espírito Santo, com o teu amor. Nós clamamos por um encontro com o teu amor. Vem, Pai. Um amor que é irresistível. Um amor que quebra todas as barreiras. Um amor que não se manifesta naturalmente, mas se manifesta sobrenaturalmente. Agora, em nome de Jesus, Espírito Santo, vem como um vento impetuoso. Vem como você quiser. Vem como qualquer formato. Seja criativo. Nós estamos aqui pra te ouvir, pra te receber. Vem, Pai. Vem, Pai. Vem, Pai. Amém. 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 Você pode tomar o seu lugar. O lugarzinho que você escolheu. Obrigada, Gi e Léo. Pelo lugar. É... É muito bom começar assim, sentindo o amor de Deus. Fazia tempo que eu não sentia algo assim mover dentro de mim. Não porque pela ausência de Deus, mas pela forma que Deus fala comigo. Deus tem mudado um pouco o jeito que Ele fala comigo, a maneira como Ele se manifesta. E eu percebi, eu descobri que isso é muito gostoso. Quando Deus... Quando a gente está acostumado com uma linguagem, a gente está acostumado com... Ai, obrigada. A gente está acostumado com uma maneira de repente as coisas mudam. Mas quando as coisas mudam, existe um período de adaptação. né? Passa um tempo onde a gente fica e fala assim... Eita, mas... Era do jeito, agora de repente não é mais. E quem conversou comigo essa semana... Muitas pessoas foi uma semana bem... repleta de conversas... Com várias pessoas aqui no college... Fora daqui... No final de semana e... Isso que eu vou falar pra vocês hoje é uma combinação de algo que tem acontecido comigo no último mês. Né? E... E eu creio que isso vai... Dar um... Um push em vocês, assim... Um pulso em vocês... Porque... Às vezes a gente precisa disso... Na nossa vida... Diária com Deus. Então eu estou bem à moda antiga hoje... Olha o papelzinho... De caderno... Eu cortei os picotes... Só pra vocês não pensarem... Nossa, ela nem cortou os picotes do caderninho... Mas... É... Eu pensei... Muitos dias sobre isso... E hoje... Eu escrevi rapidamente o novo papel... Até... Coloquei bastante coisa... Então... Às vezes eu não vou nem conseguir falar tudo... Mas... Vamos lá... O texto que eu queria... Meditar com vocês hoje... É João 8, 32... Que diz assim... E conhecereis a verdade... E a verdade vos libertará... Amém... E eu cheguei numa conclusão... Na verdade... Eu cheguei num pensamento inicial... E aí... É... Deus foi me mostrando coisas que eu nunca tinha... Tinha me dado conta... Assim... E são coisas super práticas... Quem anda comigo sabe que... Eu não gosto de nada que não seja prático... Nada que não seja aplicável... Nada que não seja fácil de... De incorporar no meu dia a dia... E que daí já fica... Complicado... Já fica muito... Sei lá... Complicado... Eu sou simples, né? É o nosso Instagram diz isso... Nós somos... Simple family... Então... Simplicidade é o meu sobrenome... É... Vamos lá... Então... Sabe o que eu descobri? Que... Na verdade... Existem dois tipos de verdade... Será que isso é verdade? Será que isso... Testifica? É... Afinal... A verdade... É a verdade... Não existe uma versão... Uma outra versão da verdade... Certo? Mas eu... Cheguei numa conclusão... Isso é a Kelly... Falando, tá? Que existe... A verdade verdadeira... Absoluta... E... A verdade do momento... Né? Então... Nós estamos muito acostumados... A sempre ouvir... Ah... Isso é... A onda do momento... É o que tá na moda... É o que tá... Não sei o que... Então... Eu digo pra vocês... Que existem essas duas verdades... A primeira verdade... Ela te liberta... De uma falsa identidade... Que é a verdade verdadeira... A segunda... Que é a verdade do momento... Ela te liberta... De momentos ruins... Mas... Que são reais... Não são a imaginação... Não são a fantasia... Então... Vamos lá... A verdade verdadeira... É aquilo que vocês ouvem... Que vocês sabem... Desde que vocês... Entraram em contato com a graça... Então... Verdades verdadeiras são o que? Você é filho de Deus... Deus é bom... O pecado não te domina mais... Você não é condenado... Você não vai sofrer com a renação... Você é salvo... Deus te ama... Jesus te ama... Isso é uma verdade verdadeira... Isso é... Foi ontem... É hoje... E vai ser amanhã... E nunca ninguém vai mudar isso... Não existe nenhum acontecimento... No universo... Que vai mudar essas verdades... Elas são... Verdades... Verdadeiras... Absolutas... Eternas... Atemporais... Clássicas... Do que você quiser chamar... Legal? A verdade do momento... Ela é... Circunstancial... Ela está... Na sua vida... No seu dia a dia... Naquele momento... Naquele dia... Naquela fase... Mas eu tenho percebido... Que nós cometemos um erro... Porque quando nós estamos... Na mentalidade... Na graça... De que Deus é bom... Que nós somos aceitos... Que nada vai mudar o amor de Deus sobre nós... Nós acabamos... Pegando essas verdades... Do nosso momento... Da nossa rotina... E escondendo elas... Porque aquilo... Não é verdade... Porque aquilo... Não faz parte do plano de Deus... Para a minha vida... Então eu não preciso... Falar sobre isso... Eu não preciso... Ter um encontro com isso... Eu não preciso... Contar isso para ninguém... Porque afinal de contas... Eu sou filho... Afinal de contas... A graça está sobre mim... Afinal de contas... Eu não sou condenada... Afinal de contas... Eu não vou perder a minha salvação... Mas sabe o que? Essas verdades... Elas são reais... E elas precisam ser desmascaradas... Então para vocês entenderem um pouquinho... O exemplo disso... Na verdade do momento... Talvez você vai dizer assim... Eu estou insatisfeita... Com a minha posição profissional... Com o meu emprego... Eu estou... Masculino... Para a gente se... Generalizar mais aqui... Então eu estou frustrado... Porque eu não tenho... Uma casa própria... Eu estou com medo... Porque eu estou doente... E eu não sei aonde isso vai me levar... Não sei que fim isso vai ter... Eu estou triste... Porque eu não fiz a viagem... Que eu tanto gostaria de fazer... Eu estou... Eu estou... Decepcionada... Decepcionado... Porque eu não atingi... A meta que eu gostaria de atingir... Na minha vida pessoal... Emocional... Dos meus relacionamentos... Isso são verdades... Do momento que você está vivendo... Não são mentiras... Está acontecendo... Não é coisa da sua cabeça... Só que dentro da ideia da graça... Essa perspectiva... Parece... Que te diz... Que você não é o suficiente... Que você não está pronto... Para Deus te mostrar alguma coisa nova... Então... Por que desse texto... João 8, 32... E conhecereis a verdade... E a verdade nos libertar... Nós conhecemos a verdade... As verdades imutáveis... As verdades verdadeiras... Que eu mencionei lá... Não vou repetir a listinha de novo... E você se olha no espelho... Todos os dias... Você fala... Eu sou filha... Eu sou linda... Eu sou perfeita... Eu sou pura... Eu sou... Tudo isso... Que a Bíblia fala que eu sou... Mas... De alguma forma... Que você não sabe porquê... Isso parece não ter efeito... Sobre a sua vida... Parece que é só uma teoria... Um pensamento positivo... Um pensamento bonito... Só que na prática... Não está te levando a lugar nenhum... Então... Por que esse texto diz... E conhecereis a verdade... E a verdade nos libertará... Porque existem verdades... Que não são aquelas absolutas... Que são reais... No momento que você está vivendo... Que precisam ser conhecidas... Verdades conhecidas... Te libertam... Verdades escondidas... Mascaradas... Camufladas... Elas não te libertam... Estão entendendo o que eu estou falando? Ser frustrado... É diferente de estar frustrado... As verdades absolutas... Elas falam sobre o nosso ser... Então... Você é filho... Você é salvo... Deus é bom... E tudo mais... Que eu já falei várias vezes... Mas a posição de estar frustrado... Estar triste... Estar com medo... Estar insatisfeito... Estar alguma coisa ruim... Ela é um estado... E a não ser que isso seja desmascarado... Que isso seja conhecido... Esse estado... Não vai mudar... Então... Se essas verdades momentâneas... Elas ficam lá... Quietinhas... Porque você não quer falar sobre isso... Porque você não quer reconhecer alguma coisa... Porque você está com medo do que vão pensar em você... Porque você está preocupado com a sua reputação... Quando eu digo você... Eu incluo nisso... E afinal... Isso aqui... Tudo o Espírito Santo falou para mim... E eu estou passando para vocês... Porque eu achei válido e fácil de praticar... Fácil de colocar no meu dia a dia... Mas isso aqui tudo serviu para mim antes de servir para vocês... Porque existiam coisas em mim... Que eu falava... Não... Isso é uma mentira que eu estou acreditando... Não... Não é uma mentira... Não é uma realidade do meu dia a dia... Que eu tenho que enfrentar... Com as minhas filhas dentro da minha casa... Com o meu marido... Com os meus relacionamentos... Com as minhas amigas... Verdades que falam a respeito de... Eu grito com as minhas filhas... Eu bato nas minhas filhas... Eu brilho com o meu marido... Eu culpo ele por algumas coisas... Eu me culpo... Porque eu não sou bom o suficiente... Porque eu penso... Não... Eu não tenho nada de bom para falar... As pessoas nunca vão me ouvir... Não são mentiras que eu estou acreditando... São fatos... Que existem na minha vida... Que eu preciso... Simplesmente reconhecer... Levar eles... Levar essas verdades... Para um ambiente de segurança meu... Relacionamentos que vão... Que estão... No mesmo nível que eu... Tenho o mesmo entendimento que eu... Que vão chegar assim... Ei... 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 Chega... Levanta... Beleza... Descobrimos o que está acontecendo... Agora acabou... É isso que nós precisamos viver... O fato é que... Quando nós lutamos... Com verdades do momento... Nós... Não vemos... Que o efeito da verdade verdadeira... Deixa de acontecer... De acontecer... De acontecer... Porque aí... Nós não nos achamos dignos... De receber as coisas que são... Princípios que são... Imutáveis... Que ninguém pode mudar... Então... Nós precisamos trazer à tona... Essas verdades... Para que sejamos libertos... E na prática... Se nós pensamos... O que que a minha vida está trazendo... O que que a minha vida está produzindo... Quais são os meus frutos... Vocês já me ouviram falar várias vezes... Sobre as estações que nós vivemos... Que existe tempo para tudo em Deus... Né? As verdades absolutas... Os princípios que nós conhecemos... Você sabia... Você já parou para pensar... Que isso não produz fruto nenhum? Porque essas verdades... São verdades que vêm do alto... Que te dizem quem você é... Isso produz algo em você... Mas isso não produz... Na vida do próximo... Porque quem entrega... A convicção... Né? Claro... Deus fala que o Espírito... Ele convence... Do pecado... Da justiça... E do juízo... É isso, né? Então... É o Espírito que te convence... Da tua nova identidade... Não sou eu que vou vir... Vou falar para o bem... De mim... A gente sabia que você é filho... E tal... Ele pode até aceitar o que eu falo... Legal... É muito bom vocês falarem isso... Para as pessoas... Só que quem vai trazer a convicção... Disso no coração dele... É o Espírito Santo... Mas então... O que que quer dizer... Frutificar? O que que quer dizer... Fazer a diferença? A minha vida se é relevante... Na vida da Gabi... Da Bruna... Do Luke... Da Ju... Da Andressa... O que que isso quer dizer? Os frutos... Eles só aparecem... Quando as verdades do momento... Foram resolvidas... Quando você... Chega ao ponto de dizer... Sim... Eu preciso mudar... A minha maneira... De lidar com as minhas filhas... Sim... Eu preciso lidar... Com a minha falta de paciência... Sim... Eu preciso lidar... Com a minha dependência química... Sim... Eu preciso lidar... Com a minha dificuldade... De me relacionar... Com pessoas... Sim... Eu preciso lidar... Com o meu sentimento... Com o meu desejo... Por pessoas... Do mesmo sexo... Que o meu... Sim... Eu preciso lidar... Com a minha vontade... De... Matar... Uma pessoa... Que me irrita... Sim... Não... Sim... Eu preciso lidar... Com essas coisas... Porque elas são reais... Elas não são... Fantasia... E não... Não... Tá tudo bem... Você não é... Errado... Você não é... Defeituoso... Por você ter um desejo... Antinatural... Você não é... Defeituoso... Por você cometer um erro... Você não tem... Uma debilidade... De aceitar as promessas de Deus... Por se comportar... De uma maneira diferente... Do que é o padrão... Que a igreja ensina... Não é essa a questão... A questão é que... Você precisa dizer... Sim... Eu tenho esse problema... Sim... Eu luto com isso diariamente... Porque aí... Essa... Verdade... Ela... Cai por terra... Ela é desmascarada... Se você tá lá na tua casa... Esse exemplo me veio na cabeça agora... Você tá na tua casa... Tá tudo aparentemente bem... De repente... Sai uma barata debaixo da tua... No balcão da tua cozinha... O que que você vai fazer com essa barata... Depois que você viu ela... Você vai se livrar dela... Pode matar... Pode enxotar ela pela porta... Sei lá... Tacar veneno... Tanto faz... Mas você vai se livrar dela... Chamar o marido... Ótimo... Já... É um exemplo de... Como é bom ter relacionamento... E não viver sozinho... Viver em comunidade... É sempre bom... Marido no caso... Só um... Eu e o esposo... São... É... 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 Mas então... A partir do momento que aquela barata surge dali... Eu tenho um instinto... É... Matar... É pisar... É... Você não pertence... Lugar... Vai embora... Eu não quero você aqui... E quando nós identificamos essas coisas que ficam escondidinhas dentro de nós... Que nós achamos que vai interferir na nossa educação... Quando elas aparecem... Se a nossa natureza realmente é nova... Se nós realmente somos uma nova criação... Se nós realmente entendemos o amor de Deus... Se o amor dele é tão irresistível como nós cantamos... Você não vai ficar olhando aquela barata assim... Ah... Vem aqui... Eu vou te colocar numa caixa de sapato e vou cuidar de você... Não é absurdo esse pensamento? Então tem que ser absurdo o pensamento de você identificar... Um desejo teu que é antinatural e deixar ele lá... É inconcebível esse pensamento para uma nova natureza... Uma nova criatura... Então eu encorajo vocês... A terem esse lugar seguro... Essa comunidade segura... Onde você pode pegar e falar... Sim, eu tenho esse problema... Sim, eu luto com isso... Porque o que nós somos... Deus nos entregou... Quando nós nascemos... Ele nos entregou... Ele é nosso pai... Ele como nosso pai... Ele nos protege... Ele nos dá uma identidade... Ele nos diz quem nós somos... Ele cuida de nós... Ele é nosso provedor... Isso acontece até para aqueles que são ateus... Que não confiam... Não acreditam em Deus... Eles têm a mesma identidade... Como se eles só não têm consciência disso... Mas... Quando você lê esse texto... Diz... Conhecereis a verdade... E a verdade vos libertará... E você passa a entender... Que existem verdades... Reais dentro de você... Que precisam ser conhecidas... Aí isso vai desenvolver o fazer... Que sai dentro de você... E muda o ambiente que você está... Sabia que essas verdades mascaradas... Elas... Depois que elas são desmascaradas... Elas se dão credibilidade para lidar com aquele assunto... Elas se dão autoridade para lidar com aquele assunto... Então se existe algo dentro de você... Ou que você já lidou com depressão... Com alguma fobia... De baratas, por exemplo... Ou de aranha... Sei lá... Ou ciúme... Ou inveja... Ou... Sei lá... É... Dependência química... Todas essas coisas... Depois que isso foi resolvido... Isso lhe dá uma autoridade em cima daquilo... Uma doença... A Andressa foi curada da doença celíaca... Ela tem uma autoridade sobre esse tipo de doença hoje... Ela já orou diversas vezes por pessoas com o mesmo problema... Então isso te traz credibilidade... Só que o que o inimigo quer fazer... É te aprisionar daquilo lá... Porque ele sabe que se você for liberta daquilo lá... Você vai libertar muitas pessoas... Você vai tirar muitas pessoas de dentro daquela mesma situação... As verdades mascaradas... Elas são paralisantes... Elas se paralisam... Elas não deixam você avançar... Você tem a sensação de que nada se desenvolve... Ou cresce... Então você precisa assumir essas realidades na sua vida... Se tornar vulnerável... E isso vai abrir o teu caminho para ministrar na vida de outras pessoas... O Carl tem uma frase que ele diz assim... Não sei se é dele na verdade... Eu ouvi dele... Ele fala assim... Ele usou até na campanha dele agora... Integridade é tornar públicos os teus erros... Então se você deseja ser uma pessoa íntegra... Não tem problema você chegar e dizer... Sim, eu tenho problema com raiva... Eu tenho muita raiva... Eu tenho ódio... Eu tenho... Medos... Eu tenho fobias... Eu tenho pânico... Sei lá... Qualquer coisa... Porque eu estou te falando... Porque eu vivi isso... Eu tive coisas na minha vida que eu simplesmente... Tive que olhar para o Marcelo ou para uma amiga e falar assim... Eu estou lutando com isso... Me ajuda... E só por um fato de eu falar... De eu pôr para fora... Aquilo foi resolvido... E caminhando... E me relacionando com as pessoas certas... Aquilo foi totalmente extinto da minha vida... Eu tenho três coisas aqui... Que eu posso dizer para vocês hoje... Que foi o que... Que eu fui liberta... Foi uma verdade... Que eu tomei conhecimento... E por causa disso eu fui liberta... Eu já fui muito intolerante e impaciente... Com qualquer coisa... Se eu pedia para alguém me trazer um copo de água... E esse copo de água não estivesse aqui em dois segundos... Eu já estava assim... Nossa... O que essa pessoa está pensando? E por que está demorando tanto? Isso me levava a julgamentos... Me levava a críticas... Me levava a muitas coisas... Que me impediam de me relacionar com as pessoas... Impaciência é um negócio que... Eu ainda estou lidando com isso... Acho que... Um dos propósitos da vida da Alissa é... Me tornar uma pessoa mais paciente... Eu já lutei muito com o pensamento da minha reputação... A necessidade... Eu tinha uma necessidade... Como é que diz? Quando não pode ser suprida assim... Insaciável... Insaciável de auto-afirmação... Precisava constantemente de que alguém me falasse... Kelly... Você é isso... Você é isso... Pô... Bons aditivos... Por favor... Porque se era para o lado negativo... Meu Deus... Eu queria sumir... Então... A hora que eu cheguei para o Marcelo... Eu lembro desse dia... A gente namorava ainda... Eu falava... Namorava bem perto do casamento... Na verdade... Foi no começo do namoro... Falava assim... Amor... Eu preciso que as pessoas gostem de mim... Eu preciso que elas me reconheçam... E eu fico extremamente decepcionada... Comigo... Se isso não acontece... E a partir desse momento... As coisas começaram a mudar... Só que até hoje... Esses dois anos que a gente está aqui em Ritmar Sum... Esse processo está acontecendo... Necessidade de auto-afirmação... Eu ainda luto com isso... Mas muito menos do que antes... Um pensamento que me atormentava demais... Isso começou a mudar... Seis meses atrás... É bem isso em que isso... É porque as minhas filhas... A mais velha tem quatro anos... Eu sou uma mãe ruim... Eu sou uma péssima mãe... Não dou atenção suficiente para as minhas filhas... Eu grito com elas... Eu bato nelas... Eu falo coisas pesadíssimas para elas... Como assim... Está devagar... Vamos... Vamos... Só que o problema não está na criança... Está em quem está falando... A partir do momento que eu cheguei... De novo para o Marcelo... É o meu... Oráculo... Que recebe todas as minhas... Petições... E eu falei assim... Eu não estou satisfeita... Com a maneira que eu estou... Sendo mãe... E isso destrabou a alma em mim... Eu estou estudando... Eu estou lendo... Eu estou pesquisando... Eu estou pondo em prática... E as coisas estão mudando... As meninas estão mudando... Elas veem que a mãe delas está diferente... Vocês sabem a diferença entre um pedido... E uma exigência? Exigência... Exigência... Exigência é faça... O que você vai descobrir... Se a pessoa lhe fez um pedido... Ou uma exigência... Baseado... Na resposta dela... Para a tua resposta... Então... Por que eu estou falando isso? Porque se a gente olhar... Pelos olhos... Porque quando a gente não quer... Mostrar alguma coisa... Que está dentro de nós... É porque a gente tem medo... Que as pessoas vão pensar... Porque a gente tem medo... Da nossa reputação... Mas... A palavra que nós estamos... Nos agarrando hoje... É aquela lá... Conhecereis a verdade... E a verdade nos libertará... Isso é algo que Deus... Prometeu para você... Tá? Então... A tua perspectiva... A partir de hoje... Mudou... Você vai... Conhecer a tua verdade... Porque é Deus que está... Te prometendo liberdade... Não a pessoa... Para quem você está contando... Tá? E Deus... Ele faz... Pedidos... Para nós... Ele não nos faz... Exigências... A diferença... É assim... Por exemplo... Vamos voltar para a perspectiva humana... Eu vou para a Bruna... E falo assim... Bem feliz... Com um tom de voz... Bem amigável... Bem tranquilo... Até o momento... Você não sabe... Qual é a minha verdadeira intenção... E eu te falo assim... Bruna... Vamos para a Curitiba comigo... Que eu preciso de ajuda... Para escolher um vestido... E a tua resposta... Vai ser assim... Ai... Que aí... Eu estou muito cansada... Eu tive muitos trabalhos... Para empregar essa semana... Eu prefiro ficar... No meu quarto... Na minha casa... Descansando... Do que ir no shopping... Para você... Se eu fiz uma exigência... Eu vou olhar para a Bruna... E falar assim... Ai Bruna... Você também... Quando eu preciso de você... Você não está aí para mim... Agora... Quando eu... Quando você precisa de mim... Eu tenho que estar o tempo inteiro... Em outra discussão... É isso mesmo... Isso foi uma exigência... Porque a minha reação... Foi totalmente violenta... Para com ela... Eu já critiquei... Eu já... Falei coisas a respeito... De quem eu acho que ela é... Agora... Se eu fiz um pedido... Eu vou assim... Nossa... Bruna... É verdade... Você está cansada... Tudo bem... Eu vou ver se alguém outro... Pode ir comigo... Então descansa... Aproveita até o final de semana... Semana que vem... A gente se fala... Tipo... Ai... Tem uma proposta do vestido... Para você me ajudar... Isso foi um pedido... Porque eu não fiquei chateada com ela... Porque ela me disse não... E com Deus... É dessa forma... Deus... Ele age assim para a gente... Ele nos faz vários pedidos... Então assim... Filho... Não faça isso... Filho... Não se comporta dessa maneira... Filho... Toma uma decisão diferente... Isso vai te fazer mal... E a gente vai lá... E faz... O que não é para fazer... E Deus... Ele vem lá... E fala assim... Tudo bem... Não tem problema... Eu não te amo... E não fala assim... Poxa... Você também não serve nada... Já falei várias vezes... E não sei o que... Vocês conseguem imaginar Deus... Eu acho que não... Melhor vocês falarem que não... Né... Deus é bom... Saudade de quando vocês deram barro... Hã? Saudade de quando vocês deram barro... É... Isso aí... Mas então... Vocês percebem como tudo isso... Que eu estou falando para vocês... Envolve relacionamento... Nós precisamos nos relacionar bem... Com o autor da verdade... E viver isso... Essa chave que ele nos entregou aqui... Ele falou... Ei filho... Se você... Tomar conhecimento daquilo que está dentro de você... Você vai ser liberto... Você não vai mais lutar contra isso... Né... Então... Fora o relacionamento divino... O relacionamento espiritual... Nós precisamos construir uma comunidade que vai nos trazer... Esse tipo de pedidos... Pessoas que vão nos fazer pedidos... E não exigências... Busquem um ambiente seguro... Onde vocês podem chegar e falar... Eu estou lutando com isso... Eu preciso de ajuda com isso... Eu preciso crescer nisso... E aí... Você vai obter credibilidade em cima daquilo... Que é a tua batalha... Vai desmascarar verdades ocultas... Não são mais as mentiras que nós desmascaramos... As mentiras que nós desmascaramos... São em relação a nossa identidade... Você vai chegar para alguém... Se alguém vem para você e fala assim... É... Deus não me ama... Ai... Porque eu sou ninguém... Porque eu não mereço isso... Opa... Aí você flagrou uma mentira... Da pessoa a respeito da identidade dela... Você sabe que não é verdade... Você vai desmascarar aquela mentira... E falar... Fazer um speak life... E tudo mais... Mas quando nós desmascaramos verdades... Nós abrimos a expressão da crucificação... Na nossa vida... Porque aí a nossa atitude vai mudar... O nosso fazer... A nossa produção... Ela vai mudar... Ao invés de produzir negatividade... Ao invés de produzir distância... Inconstância... Medo... A gente vai produzir abundância... Plenitude... Alegria... Paz... Esses vão ser os nossos frutos... Porque aquilo que traz depressão... Aquilo que traz raiva... Aquilo que traz medo... Foi desmascarar... Não tem mais isso... Não tem mais chance... E aí... A gente vai celebrar... Celebrar... A nossa vida... E até mesmo... As estações que parecem ser... Quietinhas... Mansas... Hoje no Life Group... A gente estava conversando um pouco... Sobre esses tempos... Que a gente vive... Tem tempos que a gente olha... E diz... Ai... Parece que não está acontecendo nada... Parece que não está mudando nada... Mas nós mesmos... Chegamos na conclusão... Que... Quando não está acontecendo nada... E a gente tem convicção da nossa identidade... Nós temos convicção... Que está tudo em aberto... Nas nossas vidas... Não tem nada escondido... É porque logo vem... Logo vem a frutificação... Nós estávamos sentadas... Embaixo de uma árvore... No Life Group... No Life Group... Aquela árvore atrás... Da casa do... Do Pio... Eu até comentei... Que você tirou umas fotos bonitas... Dos meninos lá... Acho que ano passado... Né? Com as folhas... No chão... Esse ano... Com as folhas no chão... No outono... Tudo amarelo... E a árvore estava totalmente... Sem folhas... Assim... Não tinha nada... Uma árvore seca... E hoje a gente sentou ali embaixo... E olhou assim... A Gabi até falou... Nossa... Era daqui... Aquelas folhas bonitas... No outono... E a gente olhou... E ela está toda verde... Assim... Só que... Por que aquelas folhas verdes... Estão lá? Porque foi dado lugar... Para elas... As folhas secas e velhas... Caíram... E agora... As verdes e novas... Estão lá... Frondosas... Lindas... Está muito bonita aquela árvore... Se vocês gostam de... Contemplar coisas assim... Vamos lá ver... Sentem embaixo... E olham para cima... Assim... E a nossa vida é assim... Às vezes a gente está olhando... No momento que nós identificamos... Essas verdades... Do momento... Que está acontecendo na nossa vida... E está feio... Está seco... Está sem nada... Sem vida... Mas a partir do momento... Que aquilo for... Esclarecido... Aquilo for... Trazido à tona... Agora tem espaço... Para as novas folhas... E as verdinhas... Amém? Amém... Eu queria... Deixar isso para vocês hoje... Com a intenção de que... Não tenham medo... De abrir algumas portinhas... Dentro do coração e da mente de vocês... Que parecem assustadoras... Porque existe uma promessa... Na palavra de Deus... Em João 8.32... Gravem esse endereço... Verdade... Não é só aquilo... Que é pregado... Em todos os públicos... Em todas as igrejas... Que na verdade não é... Porque a graça... Não é todo mundo que prega... Mas... Não é só aquilo... Aquelas ideias gerais... Existem verdades... Bem pessoais... E bem... Individuais... Suas... Que estão... Determinando... A sua realidade... Nesse exato momento... E se a sua realidade... Não está como você sonha... É porque essas verdades... Precisam vir à tona... E aí... A liberdade vai tomar lugar... Amém? Vamos ficar em pé... Para orar com vocês ainda? Deus... Nós te celebramos... Pai... Nós nos alegramos... Porque nós temos... Um encontro... Nós tivemos um encontro... Com esse amor... Que é inabalável... Que nada no mundo... Pode mudar... E nós entregamos... A ti... Nessa noite... Pai... As nossas vidas... O nosso coração... A nossa mente... Por inteiro... Se existe... Uma realidade... Escondida... Um desejo... Inapropriado... Uma vontade... Inapropriada... Um hábito... Ruim... Que isso venha à tona... Dá-nos liberdade... De comunicar isso... Ao nosso ambiente seguro... A nossa comunidade saudável... Aos nossos relacionamentos... Que tem um coração igual ao seu... Para que nós sejamos livres... Libertos... E assim possamos libertar... Outras pessoas... Eu declaro agora... Todo o sentimento... Todo o estado... De depressão... De raiva... De angústia profunda... Todo o estado de medo... De fobia... Eu declaro agora... O fim... Desse período... Eu declaro agora... Esse espaço... Sendo livre... Sendo aberto... Para o fruto do teu espírito... Pai... Eu declaro... Esse espaço... Sendo varrido... Limpo... Para que a colheita... Seja abundante... Para que os frutos... Sejam produzidos... Gerados... Manifestos... Frutos de alegria... De paz... De longabilidade... De bondade... De constância... De amor... Muito amor... Sua palavra diz... Que o amor... Dança fora... Todo o medo... O verdadeiro amor... Dança fora... Todo o medo... Onde o amor está... Onde existe um amor... Verdadeiro... Presente... Nada... Antinatural... Pode... Tomar o seu lugar... Eu declaro... Nessa noite... Todos aqui livres... Para pôr o nome... Das verdades... Do seu momento... Pôr o nome... E declará-las... Para que sejam... Verdadeiramente livres... Isso vai ser como uma onda... Nada mais pode deter... O pranto se torna em riso... O choro se torna em alegria... Porque essa é uma promessa... Do Deus Altíssimo... Não fala... Não fala... Não fala... Não fala... Amém... 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 Se vai me subvergir a tua mão Me faz a dor na praia respirar Me faz andar sobre as águas Tu és o meu caminho e a salvação És o meu dor e a paz Minha canção e o meu amor Se vai me subvergir a tua mão Me traz a dor na praia respirar Me faz andar sobre as águas Tu és o Deus da minha salvação És o meu dor, minha paixão Minha canção e o meu amor Essa música é muito importante pra mim Foi muito importante pra mim Porque foi um momento mais difícil da minha vida E aí eu tava sentada e as pessoas falam assim Cara, existem pessoas aqui Que precisam aumentar a sua medida de fé Essa música ela fala assim Se o mar me subvergir, a sua mão me tira E ainda me faz andar sobre as águas Tem uma história na Bíblia que fala assim De um pai que tinha uma filha doente E esse pai chega pra Jesus E ele fala assim Deus, eu sei Jesus, eu sei que você pode curar Mas aumenta a minha fé Se ele foi pra Jesus Ele já tinha fé Que Jesus ia curar Mas mesmo assim ele pediu Aumenta a minha fé Porque eu não creio mais E aí ele fala assim Então Jesus fala assim Então vamos na sua casa E ele fala assim Não, só com uma palavra Minha filha vai ser curada Um homem que pediu pra aumentar a fé E Jesus ofereceu pra ir na casa dele E a fé dele foi tão aumentada Que ele falou assim Não, não precisa que você vá na minha casa Eu quero só uma palavra E eu sinto que tem pessoas Que estão nesse ponto Que elas têm fé aqui E elas chegam no nosso espaço E Deus aumenta a minha fé E ela aumenta a minha fé Que vai com que Deus Vai retirar da água E mais do que retirar da água Vai fazer com que ande sobre as águas Se você é essa pessoa Que tá ficando numa medida maior De fé Eu queria que você levantasse a sua mão Se você é uma das pessoas Que tá do lado da pessoa Que levantou Encosta na pessoa Que levantou a mão Pai, a sua palavra diz Que nós podemos sim Aumentar a nossa medida de fé Que você, Deus Pode dar a palavra Que nós precisamos A regras Isso também Hoje a noite Que se falasse Específicas Para momentos específicos Para regras específicas Na nossa vida Que o Senhor Ele E você é o coordenador disso Por isso, Deus Aumenta a nossa fé Não porque não cremos em Ti Isso é porque às vezes As situações No nosso caminho Tudo é malo Ou nos desanimam Ou nos Hoje o que não tem saída Pai, que o Senhor Posso fazer que nem Essa música diz por nós O Senhor possa Estender a sua mão Quando o mar Nos submete Mas mais do que isso Que o Senhor possa Aumentar a nossa fé E andar Sobre as asas Sem ter medo E apurar mais Porque essa promessa É que mesmo Quando apudamos O Senhor vai estar lá Mesmo que as coisas Aconteçam O Senhor Sempre vai estar lá Não é nossa responsabilidade Deus Passar É Na nossa responsabilidade Às vezes Passar por situações Sem medo Nós temos medo Em muitas situações Mas a sua promessa É que o Senhor Sempre Estará lá Com nós Sempre Estará lá Com nós Mesmo quando O nosso perdido Você vai estar lá Com nós Mesmo quando O medo nos envolve O Senhor vai estar lá Com nós O Senhor Nos levanta Nós temos uma vida Onde nós Damos Em fé Damos Sobre a nada Vai Se você é uma das pessoas Que levantou a mão Pergunta Descursando Fale pra ele Aumenta a minha fé Eu disse que eu não sei Aumenta a minha fé Porque eu não sei Me dá uma palavra Me dá uma palavra Específica Para o momento Específico Que eu vou passar Eu tenho certeza Porque eu tenho certeza Que nessa noite Ele vai falar com você Amém? Aleluia 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 Eu tenho certeza Eu tenho certeza É o Deus O Deus Na minha salvação É o meu dor Minha paixão Minha canção Minha paixão Minha paixão Minha paixão Minha paixão Minha paixão Minha paixão E aí